Música Olá, o assunto de hoje do NBR Entrevista é o imposto de renda. Como ocorre todos os anos, é hora de acertar as contas com o leão. A Receita Federal espera receber 27 milhões e meio de declarações dos contribuintes. E para falar sobre o assunto, convidamos Joaquim Adir. Ele é Supervisor Nacional do Imposto de Renda. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós agradecemos o convite. Bom, então agora vamos começar explicando tudo. Quem é que deve declarar? Quem deve fazer a declaração do Imposto de Renda? Bom, deve declarar agora em 2015 quem em 2014 teve rendimento de R$ 16 mil ou superior a R$ 26.816,55. Agora, o que que entra nessa conta, doutora, de aluguel, mesada, pensão, dinheiro na poupança ou em alguma aplicação financeira? Isso entra aí nessa conta? Todos esses, exceto a poupança, né? Rendimento de poupança está isento. É claro que a informação de poupança entra como bens, lá na declaração de bens. Mas aluguéis, rendimentos de salários, de honorários, todos esses são rendimentos tributáveis e entram nessa conta. Agora, quem é que pode ser considerado dependente? Bom, dependente, ele tem uma lista grande, mas é... Os principais? Filhos, os principais. São filhos até 21 anos ou até 24 se estiver cursando ensino superior. Mãe, pai... Tem gente que quer botar o sogro, a sogra, pode? Sim, a gente está naquele conceito de pai e mãe. Se o cônjuge declara em conjunto, pode incluir sogro e sogra. Também, menor, pobre, desde que ele tenha guarda judicial, ele também pode incluir como dependente. Agora, só lembrando que é necessário o CPF para menor de 16 anos, não é isso? A partir desse ano, maiores de 16 anos, que o ano passado era acima de 18, agora acima de 16 anos, está obrigado a informar o CPF do dependente na declaração. Por que essa mudança? Bom, essa mudança visa agilizar mais o processamento da declaração e evitar que o contribuinte fique com essa declaração retida em malha. Bom, a gente falou em dependente. E agora, o que pode ser deduzido da declaração do posto de renda? Bom, ele pode deduzir médicos sem limites, desde que tenha toda a documentação comprovada. Ele pode deduzir também educação até o limite de R$ 3.375,00. Ele pode deduzir. Pode deduzir contribuição previdenciária. Basicamente, previdenciária tanto pública, com salário, como também previdência privada, essa limitada a 12% do seu rendimento. Bom, voltando um pouquinho à área da educação. Curso de idiomas, eu posso deduzir? Pós-graduação, curso profissionalizante, o que entra nessa lista? Bom, entra ensino regular. Primeiro, ou melhor, ensino médio agora, curso superior, pode, escolas técnicas, também ele pode deduzir ensino técnico, mas não pode deduzir. Cursinho de inglês, de música, de dança, nada disso ele pode deduzir. Repito, ensino regular. Tá certo. Bom, em relação a despesas médicas, né? Existe limite? Despesa médica não há limite. Ele pode deduzir, desde que tenha todos os comprovantes de forma correta. Procedimento estético, por exemplo, a pessoa vai colocar uma prótese mamária. Isso ela pode descontar do imposto de renda? Bom, quando ele vai fazer um atendimento desse médico, se isto fizer parte de uma conta hospitalar, poderá deduzir todos os dados da conta hospitalar. Agora, se isso é feito, vamos dizer, se a pessoa vai lá e compra uma prótese, para posteriormente ser colocada, ela não pode deduzir. Não é deduzir. Agora, o importante para o contribuinte é guardar todos os recibos, não é, doutor Adir? O recibo é importantíssimo. Ele tem que ter o recibo, esse recibo tem que ter o nome do profissional que prestou o serviço, CPF, porque ele pode ser chamado pela Receita Federal para apresentar esse documento. Porque tem que cruzar os dados direitinho, né? Perfeito, perfeito. E do lado do profissional, do profissional dessa área de saúde, enfim, dentista, médico, né? Um psicólogo, enfim, que faz esse tipo de atendimento, eles também devem prestar conta, enfim, informando o CPF do seu paciente, enfim, do contribuinte. Como é que vocês vão fazer esse controle? Em 2014 ainda, que essa declaração de 2015 corresponde aos rendimentos, o médico, o dentista, os profissionais da área médica, mais advogados, podiam incluir isso, um montante do recebimento mês a mês. A partir de 2015, agora, rendimento de 2015, que serve para a declaração de 2016, é importante que a gente alerte esses profissionais agora, que ele precisa pegar o número do CPF dos seus pacientes, caso da saúde, porque em 2016 ele terá que informar paciente por paciente, o CPF de cada um. Então, é importante que ele já tenha esse cuidado a partir de agora. Bom, quem está morando fora do país deve declarar imposto de renda? Bom, o fato de estar fora ou não no país não é sempre o que determina. Se ele for contribuinte no Brasil, se ele tiver um período lá, passando férias, na época do imposto de renda, se ele tiver, ele pode, inclusive, enviar a declaração para lá. E quando a pessoa sai do país com ânimos definitivos, ele informa a receita e deixa de ser contribuintes no Brasil. Então, eles não têm. E se ele tiver rendimentos aqui, deixar, está lá, mudou para lá, mas tem rendimentos aqui. Esses rendimentos, eles são tributados exclusivamente na fonte. Ele precisa avisar a fonte pagadora que está no exterior para que a fonte pagadora faça exclusivo. E ele não precisa apresentar declaração aqui. Bom, doutor Adir, muito se fala em malha fina, né? Mas o que isso significa na prática? O que significa para um contribuinte cair na malha fina? Bom, malha fina são aqueles erros, né? Ele tem um erro, normalmente, de informações divergentes. Despesas médicas, por exemplo, que está, que não corresponde aos recibos que ele tem. Rendimentos, a fonte pagadora informa um valor, ele informa outro. Ele deixa de incluir na sua declaração alguns rendimentos, às vezes um rendimento pequeno, de uma assessoria. Um serviço prestado, assim, um aluguel, por exemplo, que ele recebeu, que deixa de incluir também, ele acaba ficando com a sua declaração retida. E depois ele tem essa informação no site da Receita, né? E tem a possibilidade de corrigir entregando uma declaração retificadora. Quais são os erros mais comuns? Bom, mais comuns, eu acabei de falar daquela omissão de rendimentos. Ele informa uma parte dos rendimentos, deixa de informar outra, né? Então, isso é um erro que ocorre muito, é utilizar dependentes que não são realmente dependentes deles, que não preenchem as condições de dependência, despesas com educação. E essas despesas que a gente falou antes, de cursinhos, nada disso ele pode entregar, que são erros que realmente ocorrem, mas que fica aqui alerta para que ele não inclua. Bom, todos os anos a gente observa que aumenta o número de declarantes, né? Por que isso acontece? Qual é a explicação? Bom, todo ano há um crescimento vegetativo, né, populacional, com isso um crescimento do número de emprego. E também tem aqueles que têm uma ascensão funcional, ganhando num ano que não está na tabela, é sujeito a pagar imposto, recebe um aumento do salário e passa a estar na faixa de obrigatoriedade de declarar e consequente pagar. Agora, o que é melhor para o contribuinte? Fazer a declaração completa ou simplificada? Bom, a vantagem dele, o próprio programa, quando ele preenche tudo, já tem a esquerda lá dizendo quanto é que é o imposto se ele optar pelo simplificado e quanto que é o imposto se ele optar pelo uso das deduções, que ele tem todas, que nós chamamos de declaração modelo completo. Ele tem essa informação, mas basicamente pode apresentar declaração substituindo as despesas, né? Quem faz a declaração no modelo simplificado, ele usa o desconto simplificado de até 15.880 reais. Esse é o valor que ele deduz. Então ele compara despesas com esse valor. É muito importante que ele observe isso. Se ele tiver despesas de um modo geral, abaixo disso ele já sabe que o melhor é optar pelo desconto simplificado. Bom, como fazer a declaração? Quais são as alternativas? Bom, hoje ele pode, a partir desse ano, além da declaração pré-preenchida que ele já tinha, a declaração do programa gerador, aquele baixo programa de transmissão também, esse ano ele vai ter também a declaração online. É só que essa declaração online, na página da Receita, ela é obrigatória o uso do certificado digital. E aqui é também a mesma declaração que a gente usa em tablet e smartphone. Essa declaração, esses os meios que ele pode enviar. Agora ele tem que verificar se ele tem o smartphone, né? Porque no smartphone tem algumas restrições. Algum tipo de rendimento, por exemplo, ganho de capital, de atividade rural, ele está impedido de entregar nesse modelo o MRPF, no smartphone, nos tablets e também na online. Há alguma novidade para facilitar a vida do contribuinte na hora do preenchimento da declaração? Sim, esse ano a Receita está lançando uma novidade, que é o salvar online. O salvar online, ele pode fazer já a partir do rascunho também. Ele tem o rascunho, ele traz o rascunho para o programa gerador, continua fazendo a sua declaração, prestando informações. Se ele não concluiu, ele pode salvar online. Tem um item no programa lá, próprio, que ele vai dizer salvar online. Ele vai criar uma palavra-chave junto com o CPF e vai salvar online. Ele depois, com esse dado, pode, na casa dele, ou até se estiver viajando num outro computador, entrar e diz recuperar online. No recuperar online, ele vai informar a palavra-chave, CPF, e ele vai ter essa informação que está na base da Receita, no seu computador, onde ele recuperou online. Agora, é importante dizer que depois que ele fizer o envio da declaração, ele não tem mais acesso a essa declaração online. Bom, quem entrega antes e tiver direito a receber a restituição, recebe antes também, né? Sem dúvida. Quem entrega antes, claro que tem aquela prioridade dos idosos e os deficientes, tem prioridade, normalmente estão no primeiro lote, e depois os idosos, acima de 60 anos, também tem prioridade. Depois desses, quem entregou primeiro, recebe primeiro. Bom, só para a gente encerrar rapidamente, o prazo vai até 30 de abril. Quem perder esse prazo, o que acontece? Quem perder esse prazo, a sujeita a multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Essa multa pode sair cara, porque ele pode ter pago tudo na fonte, mas é sobre o cálculo do imposto devido. É 1% ao mês, até no máximo 20%. E uma multa mínima de R$ 165,74, mesmo para quem não tenha imposto a pagar. Tá certo, então, doutor Adir, muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Nós agradecemos. Bem, outras informações, então, no site da Receita Federal. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL